Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um caranguejo, ia oh O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia ia oh Vamos juntos para a selva, gira a milha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Enquanto amigo para a gente ver, vem tanta coisa para aprender A Gira a milha e no safari, vamos lá Vamos lá, eu e você Na casa da Gira a milha e sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa, sua zebra, seu hipopátamo e o tucão A Gira a milha e tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Sum-na-u-e-m-ma,す-ma-u-ma, um-na-u-ma Sum-na-u-e-m-ma, uma-u-ma Sum-na-u-e-m-ma, uma-u-ma-u-ma Sum-na-u-ē, mam-a-u-ma, uma-u-ma Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Mamãe e papai, assistindo Giramile os seus filhos aprendem Conteúdos bilingüe, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili Mili beijos pra você Olá, Mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili Mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me Now eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Faixa janelinha Faixa janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili Beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amilha e seus bichinhos Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Roda, 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 caranguejo o peixe é Roda, 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 caranguejo o peixe é Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Olá Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili Mili beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Oh, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé, em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head, shoulders, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Eyes and toes, knees and toes Now without the head, shoulders and toes Your shoulders, knees and toes Tchau! 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 Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Tchau!